Olá gente, tudo bem? Começaram eu tô aqui mais um vídeo. Bom gente, vamos falar então aqui de E3, especial da Nintendo, né, todo mundo, talvez o pessoal goste, né, todo mundo veio aqui. A gente teve aí três jogos aí que ganharam a conferência, né, que já, três jogos que foram anunciados e ganharam a conferência, o resto foi só a enrolação de linguiça e muita gente não gostou da conferência. Começamos então com Star Fox Zero, né, que traz a ideia da temática de trazer, por UU, né, a temática do jogo, né, todo o jogo, de pegar as ideias do jogo, do Star Fox lançar pro SNES ou pro Super Nintendo, né, o lançar de 64 e criar uma nova, uma nova K, uma nova folha, tipo, uma nova ideia, né. O jogo trouxe aí com uma ideia de Mecha, que os negócios foram, pareceu muito bonito a temática do jogo. Então, por exemplo, como a Nintendo conseguiu evoluir o jogo, trazer um jogo diferente, mas isso parece que acabou com o gráfico do jogo. Eu, sinceramente, por exemplo, pelas imagens que eu vi, o jogo tá muito bonito. A Nintendo não costuma fazer jogo feio, né, então, mas vamos lá. O UU merece um jogo legal, mas isso eu vou partir do princípio do Call of Duty. Muita transição, muita transformação faz a GPU cair. O UU tem uma GPU, né, que ele não sabe o processamento. Muito boa, a ponto de que o maior dos jogos do UU rodarem a 60 FPS. Que são trabalhados no UU, né, tem gente que não trabalha direito, por isso que faz isso. Porque é muito jogo que roda a 60 FPS. Então, você pode ver que, às vezes, nem muitos jogos no próprio Xbox One não rodam a 60 FPS. E rodam muitos jogos a 1080p, mas isso tem a ver muito com o cartunesco, né, que a gente brinca. E o UU não tem essa ideia de realidade. E os gráficos estão muito aquém do que eu imaginava, né, do que as pessoas imaginavam. Eu, por mim, gostei. Eu acho que o jogo vai vir pra caramba. O jogo que sai no fim do ano, tá, então, possivelmente, o UU deve sair ali entre outubro, novembro e dezembro. Pro UU, possivelmente, sair em novembro ou outubro. Isso eu vou falar depois, por quê. Então, o Zero aí, né, mostrou toda a inspiração que ele fez, uma coisa que você ouve, que coisa linda, tudo. Mas o jogo agradou. Eu acho que foi um ponto forte. Eles iniciaram desse jeito. Depois, eles mostraram amiibos híbridos. Se você gostar de amiibos, obrigado. Excelente, eles estão ganhando muito dinheiro. Vamos lá. Bom, eles mostraram, então, dois amiibos que vão... Dois amiibos, não. Dois action figures, né. Que são figuras de ações. Pra Skylanders. Então, dois personagens da Nintendo no Skylanders Super Changes. Que serão exclusivos do UU, né. Que rodaram só no UU. E que você pode trocar e virar um amiibo, tá. É bem legal. Parece uma coisa muito interessante, né. Até a Nintendo abriu a franquia pra outros lugares. Depois disso, logo eles já começaram mostrando The Land of the Zelda. Ó, The Land of the Zelda. The Land of the Zelda. Triforce Sword. Pra você que vai focar um novo Zelda. Sim, é um novo Zelda. Baseado no A Link Between Worlds. Com. Multiplayer, tá. Então, um jogo que foca o multiplayer. Pra você que já conhece a história do Zelda. Ele lembra muito For Sword Adventures do Gamecube. E é um jogo que você joga no 3DS, né. E cada um joga. Ou você joga local. Ou joga multiplayer. Se ele for necessário não multiplayer. Né. Eu achei ele uma coisa muito louca. Porque é um jogo de multiplayer. Você não consegue jogar sozinho. Mas dá pra jogar multiplayer. Não foi pra falar nada como vai ser o multiplayer. Não seria. Não sabe-se como. Também não sabe-se jogar. Dá pra jogar com o jogador apenas. E os outros serão controlados, né. Por computador. O jogo será lançado ainda este ano. Né. Em breve. Eles falam em breve. Mas ainda este ano. Possivelmente. Por enquanto. No outono. O que seria a primavera nossa. Então entre os meses de setembro e novembro. Tá. Jogo aí. Que. É um jogo legal. Não vou falar que precisa ser um jogo. Ah. Mas é um jogo que. Cumpre o papel. De ser uma novidade. Então vocês percebem o que é diferente. Depois eles veem o jogo. O jogo. Mais louco. Que eu já vi na vida. Porque todo mundo olhou este jogo. Chama-se Metroid Prime Federation Force. 3DS. 3DS 3DS. Né. Jogo aí que não é. Nada. Tem nada de Samus. E. Principalmente. Não parece nada com Metroid. É um jogo. Que tem. Foco no multiplayer. É um jogo que não tem a Samus. É um jogo cooperativo. E. E. Principalmente. Não tem reader. Não tem personagem. É apenas um jogo. De. Armaduras. Né. Que nem o Metroid. Que recebeu o nome de Metroid Prime. Pra vender o jogo. Poderiam ser chamados Federation Force. Poderiam ser chamados. Poderiam ser chamados lá. Combat Wars. Poderiam ser chamados. Federation Force 3DS. Era um jogo. Ah. Ah. Um progredito louco. Mas não. Colocaram o Metroid Prime. Aí. E tu pá. Ponto. A pessoa já ficou. E aí. Não saiu. Metroid Prime Baseball. Então. Jogo. Foi anunciado durante o ano. E no World Championship. Apenas. Novamente. Metroid. Ele saiu a temática. Como esportivo futuro. Multiplou a 3x3. Ele saiu ano que vem. Num período ainda não definido. Espero que você perca no espaço o tempo. E ainda. Ele é feito para a Next Level Game. Pô. A Next Level Game fez um jogo. Por que que não focou o jogo para o Wii U. Aí o produtor vem e fala que. Se fosse para fazer para o Wii U. Já teria que ter feito. Porque não começou. Porra. E o jogo. Teria de 3 anos. Quer dizer. Se ele começa hoje. Ele só ia lançar em 2017. E esse jogo já está desenvolvendo. Metroid Prime. Escuta o que eu estou falando. Ele vai sair para o NX. Quer dizer. Quando eu ainda fiz questão de soltar um spoiler. Dizendo que o NX é um console. De que vai receber jogos. Então o Postal Meet. Não me surpreenderia. Então quer dizer. E ele teria uma temática mais futurista. De viagem no tempo. Tudo bem. Multiplayer. Tudo. A conferência. Todas. Da E3. É focada em comparativo. Se eu me der coragem. Eu vou falar um pouco. Eu falei de Nintendo separado. Depois eu vou falar o que me destacou na E3. Dos outras conferências. Eu não vou falar nada. O que eu achei das outras. Tá. Mas foi um jogo. Fire Ember vs. Shin. Tem mais TCI. Pro You. Também foi mostrado. O jogo. Tem muita coisa tonta. Vai ser lançado no que vem. Pronto. É isso. Animal Crossing. Foram denunciados dois jogos. O primeiro já tinha sido denunciado. Que era o. Happy Home Redesign. Para você fazer design. Esse aí. Esse aí. Sai dia 20 de setembro. Quer comprar. Compra. Quer saber. Compra. Não quer saber nenhum. Animal Crossing. Animal Fast. Um Mario Party. Ou Wii Party. Do Amiibo. Você tem que ter os Amiibo. Para poder jogar. Mercenarice. Jogo que sai também. Esse ano. Um terceiro destaque. Eu vou falar de destaques. Porque. Se você pegar da Sony. No mínimo. Teve uns 5 destaques. Que eu gostei. Para caramba. Se bem que eu não sou um. Cara que joga videogame. Tanto. Mas eu falo. Porque eu estou sempre assistindo. Não estou sempre vendo a opinião dos outros. E eu sempre baseio minha opinião na dos outros. Não. Eu sempre gosto de ir ao bom de vista. Porque. As vezes eu não estou vendo esse ponto. Mario is a Pepper Jam. É uma crossover entre Paper Mario e Mario & Luigi. Os caras não tem coragem de criar um Paper Mario. Não tem que criar de um Mario & Luigi. Eles pegaram os dois piores jogos que os caras lançaram. Os dois últimos. E fizeram o terceiro jogo. Eu brinquei a gente. Isso é brincadeirinha. O jogo que sai então. Em Pós-Promínio 2016. A informação que eu tenho aqui. É Primavera. Da Mistério Norte. Quer dizer. Primavera para nós. Outono para nós. Outono. Ficou sabe é março. O Pós-Promínio deve sair até. Junho do ano que vem. Esse jogo. Deve o que promete ser. Difícil de jogar. Porque vocês. Quem conhece Paper Mario. Sabe que o A. Pula o I. De B. E o Y. Pula o Paper Mario. Então vocês vão ver. Ver a gameplay. Mas é uma jogada bem criativa. Tá. Foi criatividade pura. Esse jogo tem um destaque. Por ser uma criatividade. Eles lançaram Mario Tennis. Ultra Smash. Pro jogo. Um jogo de Mario Tennis. Quem gosta de Mario Tennis. Eu gosto de Mario Tennis. Eu acho legal. Tá. Eu acho legal. Mas é um jogo. Que. É. É um jogo inédito. Que retorna dentro do Mario Power Tennis. Muitos dizem para ele. Que o jogo. Nada mais é do que um remake. Uma remasterização do Mario Power Tennis. E do I. Você pega do I. Eles remasterizaram e fizeram. Agora com o modo online. Que deve funcionar. Deve ser muito bom. Bom. Aqui chegou a ideia que eles anunciaram. Coisas que eles anunciaram. A partir daqui. Vão ser coisas que eles. Ou já anunciaram. Ou coisas que eles. Transportaram para cá. Para os dentes. Halo Aorus Legend. Foi mostrado lá. Aquelas DLCs. Tudo do jogo. Então. Quer dizer. Quem comprou DLC. Se ferrou. O jogo vai ser lançado. Já com todas as DLCs. O jogo vai ser lançado. Até. Deve ser lançado. Até março do ano que vem. Ele tem lançamento para janeiro. Até março do ano que vem. Super Mario Maker. Então eles mudaram. De Mario Maker. Super Mario Maker. Pro U. Jogo aí. Que deve sair dia 30 de setembro. Se eu não me lembro. Foi divulgado há algum tempo. E o Achille World. Pro U. Joguei para mostrar um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Os amiibos. Claro. Os personagens viram. O amigo que você tiver. Vai ser isso. É um problema em outubro. Também. Tem muita diferença. Eu estou falando assim. Porque é muito rápido. As coisas. Todo mundo já sabe. Localizações. Farinem Abiflates. O antigo Farinem Abiflates. Um jogo aí. Que deve sair em 2016. Sem nenhuma data específica. O que o Awatch. O grande RPG japonês. Que vendeu 5 milhões. Sai para o só. Agora no Japão. Ele é um puta. De um sucesso. Já que ele vai ser um sucesso. Também. Não sei. Mas é um jogo que vai vir para cá. Isso vai depender. Já que o Awatch 3. Já vai sair por lá também. Joguei bem legal. O que deve vir esse ano aí. E depois. Xenoblade Chronicles X. Pro U. Sai dia 4 de dezembro. Uma puta de um jogo. Que vai lançar também. Fora de conferência. Eles ainda anunciaram. O novo Fatal Frame. Eles falaram. O Maiden of the Blackwater. Então Maiden. É o medo. Maiden. Era o Maiden. Era o Maiden. Era o Maiden. Era o Maiden. Que sai aí em outubro. Deve sair por exemplo. Em outubro de 2015. A conferência deixou muita coisa clara. E deixou muita expectativa. Ela criou expectativas negativas. Primeiro. Quem conhece a história um pouco da Nintendo. Sabe que a de 2008. Foi a pior conferência que eles fizeram. Sete anos depois. Eles conseguem repetir. Uma das. Conseguir melhorar uma pior conferência. Certo. A gente viu que o futuro do Wii U. Ele está cada vez mais. A Nintendo está desistindo. Parece. Ao menos que eles anunciem no próximo. Uma Direct. Sei lá. Um. Mario Galaxy 3. A gente pode ver que eles estão tentando por jogo. Que. Mal menos vai. Né. O único jogo que eu vi. Que realmente seria lançado pro Wii U. É Just Dance. Certo. De tudo que foi anunciado. Então a Nintendo vai ter correto. Outra. Muita gente diz que esse. Esquecimento. É pra. Focar em franquias. Pro NX quando lançar. O NX. A gente. As pessoas estão pensando muito. Num projeto gigantesco. O NX. Muita gente diz que a Nintendo pode ressuscitar. O Virtual Boy. Pra ser um virtual. O negócio de virtualidade virtual. De realidade virtual. O que é uma loucura. Né. Mais que isso seja uma coisa. Uau. Né. Rola o lendas. Pra quem assistiu a conferir no Microsoft. Viu que aquilo. É de outro planeta. Mas. O NX. Pode ser. Por exemplo. O Nintendo X. Que poderia ser um crossover. É uma. A gente está falando de um híbrido. Entre Android. E. Console. Né. Uma coisa meio. A console Android. Que eu acho perigoso. Mas eu acho que o jogo. Se for pra ser o Nintendo Fusion. Eu já não confio mais. Eu vou. Gostaria de ter falado isso aqui. Em outro vídeo. Mas. Como a gente está focando aqui. Vamos falar. Bom. Um dos principais focos. Que a gente viu aqui. Entre PC e o console. Hoje. A diferença maior. Entre PC e o console. Está o 4K. Hoje. Hoje. A maioria dos jogos. Que a gente foi apresentado. É 4K. O único console. Que eu vi. Que realmente. Seria 4K. Rodando jogos. Seria o. Nintendo Fusion. O que é uma boa. Para a Nintendo. Já que hoje. O PS4. E o Xbox One. Parece que não tem. Como liberar isto. Né. Porque parece que. As USBs. Do. Do. Tanto do Xbox. Do. O 1.4. Seria que ser 2.0. Isso parece que eu li. No rumor. Quando eu fiz do Fusion. Isso traz uma grande coisa. Outra coisa. Parece que esse console. Né. Possivelmente. Estou falando aqui. Baseado em um Fusion. Né. Usaria a GamePad. Então a Nintendo. De novo. Não trocaria de controle. O que. Ela. Seria uma expectativa. Totalmente contrária. Do que ela fez sempre. O GameCube. Teve um bom controle. Trocaram. Mas também. Vamos supor que ela. Continua o GameQube. O GameQube. O GamePad. GamePad. Custa caro. Então vamos. Vamos trabalhar numa ideia. Que ela lança um console. A um pouco acima. Vamos supor que ela. Hoje tem oito núcleos. Vamos supor que ela. Trabalhe com doze núcleos. De processamento. Ou até mesmo com oito. Ou a GPU. A GPU massa. Uma GPU que bateste tudo. E que rodasse jogos a 4K. Pronto. Ela teria. No mínimo uma confiança. Mas a Nintendo tem que ver o que? Os desenvolvedores. Vai conversar com o Max. Vision. Conversa com uma EA. E volta em relação com a EA. Faz um sistema legal. Tenta ver um. Tenta procurar alguma pessoa. Que. Compra. Um projeto legalzinho. Alguma coisa interessante. Mas vamos lá. Vamos partir do princípio que. Seja isso. A Nintendo vai decorrer muito atrás. Principalmente porque o console é caro. Porque 150 dólares. Para um GamePad. Hoje o Wii U é caro. No caso do GamePad. O Wii U é baratinho. Parece. O Wii U custa mais ou menos 200 dólares. O Wii U custa mais ou menos uns 150 dólares. 150 reais. Seria. Pro GamePad. Então. Isso do ar é muito caro. Mas eu acho que um console. Hoje. Da Nintendo. Seria caríssimo. Pessoal. Faz isso. Para seus amigos. Não derem muito dinheiro para ela. Enquanto ela não obter um prejuízo. Ela não muda. A postura. Certo? Mas é isso que eu queria falar. E eu só falo isso. Até a próxima. Tchau.